Eu me chamo Juliana Alves, sou coach e quero deixar aqui a minha recomendação sobre os serviços do Elton Bezerra, principalmente no que tange a estrutura geral do meu site. Ele conseguiu fazer isso num intervalo de tempo muito curto, algo que eu achava extremamente complexo, ele realmente me surpreendeu. É uma pessoa muito disponível, muito ágil, prática e sempre ofertando o que há de excelência em termos de agilidade e valorizando sempre o nosso tempo. Eu acredito que se você busca isso, esse é o profissional que você não pode deixar de contratar.